Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Luiz Gikman, sou médico-psiquiatra e hoje a gente começa o nosso sexto Bipcast, o nosso podcast específico sobre assuntos de neurociências que eu e professor Michel Haddad, meu amigo e irmão Michelzinho, entrevistamos sempre pessoas escolhidas a dedo, aquelas que vocês querem e podem ouvir se deliciando nas suas casas. E o assunto de hoje, avançando e desmistificando, entendendo os conceitos da depressão. Para isso, a gente trouxe um dos maiores nomes da psiquiatria aqui no Brasil, o professor Calildo Alip. Ele que é professor de psiquiatria, coordena o serviço dentro de faculdade e clinica todos os dias no seu consultório. Ou seja, muito além da teoria, tem toda a prática que você pode e quer saber para entender os tratamentos da depressão. Professor Calil, por favor, se apresente e dê um oi para a nossa turma que está ali em casa. Olá, pessoal. Primeiro, super obrigado pelo convite do Michel e do Luiz para estar aqui. E quando ele falou que eu estou no consultório, já faz tanto tempo. Esse ano eu faço 40 anos de formado e de consultório. Então, faz tempo. Então, acho que a gente aprendeu muito sobre esse tempo todo, tudo o que a gente pode trazer de experiência para poder enriquecer ainda mais o conhecimento e desmistificar a depressão, que é sempre importante. Muito bom. Eu e o Michelzinho chegando no nosso auge, os 38 anos de vida, né? O nosso professor Calil já estava lá labutando, né? 40 de formado. 40 de formado. Ou seja, é muito tempo, é muita experiência e isso não tem preço. Professor Michel Haddad, dê os seus boas noites, bons dias e boas tardes para quem está assistindo a gente. Olá, pessoal. Muito obrigado por você estar aí com a gente, acompanhando essa série nossa do Bipcast. E hoje, especificamente, para falar sobre depressão, com quem vocês já perceberam, manja muito do assunto. Então, não só da prática, lá tratando, vendo pessoas, mas também ensinando, professor em faculdade de medicina. É sempre uma delícia, é muito bom ouvir o professor Calil. Inclusive, né, Luiz? Nosso professor, quanto nós não aprendemos com o professor Calil. Quantas aulas em congresso nós aprendemos, professor Calil. Mas agora é hora da gente, ó, sugar, torneira aberta, conhecimento sobre o tema. E antes de mais nada, temos que agradecer a nosso... Existe um patrocínio desses primeiros episódios da Cristália na campanha Cancere o Estigma, Não as Pessoas. É uma campanha importante tentando diminuir o estigma da doença psiquiátrica do paciente. Ou seja, existe muito preconceito, muito entendimentos rasos, né, e não realistas sobre os transtornos psiquiátricos. E é essa uma das nossas funções aqui dentro do Bip, na comunidade de psiquiatria, para a população leica e para a população técnica. Certo, meu amigo? Certíssimo. O estigma só afasta as pessoas do tratamento. Agora, vamos aqui então falar sobre depressão com o professor Calil. Professor Calil, muitas vezes, provavelmente, a queixa que a gente mais escuta no nosso consultório é estou com depressão, estou desanimado, falta de prazer, né? Como aprofundar, como entender melhor essa queixa dos nossos pacientes, muitas vezes de familiares, das pessoas que nos ouvem, né? Como olhar para esse indivíduo e entender mesmo essa complexidade dessa doença? Acho que a primeira grande coisa que a gente se depara quando a gente pensa em depressão é do que o paciente está falando. Porque a pessoa pode chamar de depressão uma série de coisas, né? Então, o que será que ele está falando? Eu sempre me pergunto isso quando alguém diz, ah, eu estou deprimido. Ele pode estar falando de uma tristeza, ele pode estar falando de uma história, de uma perda recente, de uma relação, de um trabalho, ou ele pode estar falando de uma depressão para a psiquiatria. Depressão para a psiquiatria, ela é caracterizada pela perda de energia e prazer em todas as situações da sua vida. E não é só num dia. Então, é perda de energia e prazer na maior parte das coisas e por um tempo mais prolongado, pelo menos por duas semanas. Aí eu começo a pensar em depressão. E é interessante a gente pensar na palavra, porque até 1950 a gente falava de melancolia, que era uma bile negra que tomava conta do corpo. Então, eles só diagnosticavam uma depressão muito forte, é só a depressão maior que a gente entende hoje. Pessoa na cama, sem vontade de nada, sem energia, só com um pensamento muito negativo, né? Essa melancolia é que imperou até os anos 50. E de lá pra cá, mudou para o termo depressão, que nos remete a uma pressão externa. Depressão. Então, entrou em campo os fatores externos que nos influenciariam. Então, todas as pressões, todas as questões delicadas de trabalho, de família, de relacionamentos financeiros, afetivos. Então, tudo isso entrou nessa história. Então, o conceito foi ampliando. E na década de 70, o corpo entrou na história também. Porque vieram os relatos das dores físicas, das alterações de sono, da alteração de apetite. Também entraram, foram incorporadas nessa história da depressão. E nos anos 90, um outro conceito que ampliou mais, que é a perda da funcionalidade. Então, a pessoa que tem depressão, ela vai deixando de funcionar na vida. Nos seus aspectos cognitivos, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Então, vejam que não é só aquele pedaço grande da pessoa que não tem energia e vontade pra nada. Daquela depressão maior, ela existe. Mas existem também quadros que são mais leves e moderados, que trazem sintomas, às vezes, pequenos. Como o corpo que está chorando, por exemplo. A pessoa pode não chorar, mas o corpo pode chorar. Então, a pessoa tem dores, dores vagas, que não melhoram. A pessoa pode ter alterações de sono, de apetite. Então, uma série de questões que, então, depressão, pra nós, seria essa perda de energia e prazer nas coisas. Então, isso é que a gente precisa tentar caracterizar que a pessoa tenha. E aí, não vamos falar, então, de depressão, que vai ter um tratamento. Um tratamento médico. Quando o quadro é leve, nós podemos ajustar isso com psicoterapia, atividades físicas, meditação, yoga, ou mesmo atividades que um personal ajude. Isso tudo ajuda muito nos quadros leves. Quando o quadro já começa a ficar mais moderado, aí já começa a ficar um pouquinho mais delicado. Só essas condutas não ajudariam plenamente essa pessoa. Então, ela precisaria também fazer uso de uma medicação. E aí, nesses quadros da medicação, é que entram os chamados antidepressivos. Nós temos várias classes de medicamentos diferentes. Nós temos algumas classes que atuam em locais diferentes. De acordo com o tipo de paciente, a gente vai escolher um tipo de medicação que seja mais adequado pra aquele quadro clínico que o paciente está mostrando pra gente. Muito bom. Professor, olha, brilhante. Eu acho que tanto o público leigo que está aqui, quanto os nossos colegas médicos que estão acompanhando, entendem e concordam com essa definição, essa separação que é normal, comum a todos os seres humanos, do que vira patológico, que vira doença, vira um transtorno. E muito tem se falado do transtorno bipolar também. Ou seja, lembrar que o transtorno bipolar tem a fase depressiva dentro do quadro. E durante muito tempo, assim como na depressão, a melancolia, que é esse extremo, né? Aquela doença mais grave, com falta total de energia, jogar na cama, emagrecimento, acordar no meio da madrugada, não volta a dormir, pensamentos muito negativos, sem uma grande agitação, estava no extremo aqui. E o transtorno bipolar, que a gente considerava, mesmo dentro da medicina, o que se chamava psicose maníaco-depressiva, a euforia, né? Que o paciente rompia com a realidade, achava que era uma pessoa especial, tinha poder, ia curar os outros. Esse recebia o diagnóstico de transtorno bipolar. E a gente vê na mídia o uso muito equivocado do termo bipolar, né? Muitas vezes confundindo com outros transtornos de personalidade, que são outros departamentos, com pessoas simplesmente instáveis, né? Que mudam de uma hora pra outra. Pra população leiga e pros colegas médicos, o que a gente deve atentar? O que você entende na prática clínica do transtorno bipolar, que não é necessariamente aquele que a gente está descrevendo aqui no exemplo? E quando que você vai pensar, muitas vezes, num cuidado adicional pra mudar o tratamento do seu paciente? Que tem depressão, mas não é só depressão. Acho que é ótimo você ter colocado isso, Luiz, porque essa é uma grande confusão, que não só as pessoas leigas, mas muitos médicos também fazem. Principalmente, se a pessoa tiver um episódio inicial depressivo. Então, se um paciente for um paciente bipolar, mas ele só teve um episódio inicial depressivo, isso pode ser diagnosticado como depressão e tratado como tal. E aí, é uma questão delicada. Por quê? Por que delicada? Porque ela não vai responder completamente bem ao tratamento, ela vai manter alguns sintomas residuais, vai trocar remédio e ela pode não ficar tão bem. Então, esse paciente que tem um diagnóstico de um quadro bipolar ainda não feito, mas que ela tem uma aparência depressiva, esse é um paciente muito difícil pra ser cuidado. O que vale a pena a gente chamar a atenção disso? Primeiro, é um histórico familiar. Então, nós temos que olhar assim, na família dessa pessoa, existem quadros bipolares, em que a pessoa tenha também parentes de primeiro grau, que tem um transtorno bipolar. Lembrar que o transtorno bipolar, nós temos dois grandes tipos. Um bipolar clássico, que faz euforia e faz depressão, às vezes duas, três crises de depressão, ou duas, três de aceleração, não precisa ser uma e uma alternado, mas o mais frequente, principalmente em mulheres, é a pessoa ter mais episódios depressivos na vida e pequenos episódios de uma certa euforia, que é muito difícil de ser diagnosticado, porque é confundido com a pessoa sentir-se muito bem. Nossa, eu nunca estive tão bem na vida, eu estou ótimo, eu estou com energia, estou com disposição, e, na verdade, ela está um pouquinho a mais. Quando a pessoa tem um pouco de depressão, ela é a primeira a perceber. Então, ela é a primeira a sentir isso. Estou sem energia, estou sem vontade, está difícil acordar, vou acordar para quê? Mas quando ela fica um pouco acelerada, ela não percebe, porque a sensação é de um mega bem-estar. Eu nunca estive tão bem, acho que minha família que está maluca de me trazer aqui no teu consultório. Eu estou ótimo, eu nunca estive tão bem na vida. Então, o transtorno bipolar, ele tem várias nuances delicadas e difíceis de serem caracterizadas, a menos que ela tenha um episódio muito franco. Se essa pessoa tiver um episódio muito franco, aí é mais fácil. Ficam algumas dicas para a gente tentar diferenciar. O episódio da depressão bipolar, então, ela tem essa característica, às vezes, familiar, que é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. É uma depressão mais grave, geralmente, com sintomas psicóticos, que seria o quê? Seria a pessoa que está podendo ver coisas, ouvir coisas. Então, é comum ter alucinações, principalmente auditivas e visuais. Aí eu estou vendo, às vezes, um familiar, ah, eu tenho certeza que eu vou morrer porque eu vi a tia fulana que veio me chamar. Coisas desse tipo, né? Então, alucinações são mais presentes no quadro bipolar. O delírios são também alterações do pensamento. Elas são mais frequentes no transtorno bipolar. Não que não aconteça no quadro simples da depressão maior. Mas ela também acontece mais frequentemente no transtorno bipolar. E tem um detalhe delicado, que são as depressões pós-parto. Então, quando a pessoa tem uma depressão pós-parto grave, não o blupo herperal, não uma certa insegurança do pós-parto, que a maior parte das mulheres que têm o primeiro filho tem isto, mas se ela tiver um episódio no pós-parto depressivo grave, também tem que ter um sinal de alerta de que pode ser um quadro bipolar. Então, são detalhes que levam a gente a pensar num episódio que está depressivo nesse momento, mas pode ser um transtorno bipolar. Porque você falou, bem, o tratamento e a abordagem é diferente. Muito bom. E para a gente encerrar esse tema primeiro, de diferenciação de bipolar e unipolar, então, a gente está ensinando a população a quais aspectos eles têm que perceber nos seus familiares e neles mesmos quando tem um quadro. Para o nosso colega médico, que eventualmente não é um psiquiatra especializado, mas trabalha com quadros, às vezes é um clínico, é um GO, e vai muitas vezes se deparar com os transtornos depressivos nos postos de saúde, nos hospitais. Quais são algumas perguntas que talvez possam ajudar esse colega médico a separar o joio do trigo assim, olha, eu tenho que levantar aqui uma bandeirinha e pedir ajuda de um colega psiquiatra. Isso aqui não é um caso tranquilo. Você falou, bem, que nesse quadro não é uma depressão simples. Um quadro de um transtorno bipolar, ele exige um especialista cuidando. Por quê? O risco de suicídio é maior, o risco de gravidade é maior, então, esse é um quadro que tem que ser cuidado por um especialista. Não pode ser cuidado por qualquer médico. Então, esse é um cuidado que ele tem que ter. O que chamaria a atenção são essas. Eu acho que ele tem que perguntar sobre o histórico pessoal, se a pessoa já teve algum episódio, por exemplo, de compras um pouco maiores, mais excessivas, desnecessárias, endividamentos. Se ela ficou mais sexualizada, se essa pessoa teve períodos de uma sexualidade maior. Se tem maior dificuldade de controlar impulsos em várias áreas. Essas são perguntas que podem ser feitas e devem, tentando achar se ela teve pequenas épocas, episódios do que a gente chama de hipomania. Isto valeria a pena o médico perguntar. O segundo é sobre o histórico familiar. Então, perguntar sobre o histórico de parentes, de primeiro grau principalmente, mas família da mãe, do pai, se ela conhece alguém que teve quadros, sejam semelhantes, ela vai te contar, ah, eu tenho um tio, nosso irmão do meu pai, que era assim, que era assado. Então, histórico familiar pode chamar a atenção também. Isso vale a pena a gente olhar. E depois, a outra coisa que vale a pena olhar, é se em tratamentos anteriores da depressão, se ela não ficou completamente bem. Isto é um detalhe também que chama atenção. O paciente, que é um paciente que está deprimido, mas tem uma depressão bipolar, essa depressão não remite totalmente com o antidepressivo. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar de perguntar. Pequenas perguntas rápidas que podem ser feitas que ajudariam muito a esclarecer o paciente. Excelente, professor Calil. Brilhante explicação da distinção entre um quadro bipolar, um quadro bipolar, quando o clínico deve pensar num quadro bipolar diante de uma depressão e até para o pessoal que está nos assistindo, público leigo, muitas vezes que está com sintomas, vale também esses sinais de alerta. Mas nesse sentido, tem um sintoma que é muito comum, Luiz, é irritabilidade e raiva. Muitas vezes o clínico acha que a irritabilidade e raiva é bipolar. Não necessariamente, né? Então, a literatura nos mostra que até metade dos pacientes com depressão bipolar podem ter raiva e irritabilidade, tanto é que foi retirado dos critérios para a gente pensar num quadro, um sintoma contrapolar, né? Ou seja, um sintoma de hipomania ou mania. Mas nessa coisa de confundidores, sintomas ali que estão confundindo com a irritabilidade e raiva, tem um medicamento que muitas vezes também confunde, né? Do tipo... Então, duas perguntinhas, né? Que provavelmente a pessoa se faz quando recebe esse medicamento ou quando lhe é solicitado um exame sobre esse medicamento. Do tipo, eu recebi uma prescrição de lítio, eu sou bipolar? E a outra pergunta é, doutor, meu médico pediu nível cérico de lítio. Se eu tenho nível cérico de lítio baixo, eu sou bipolar? Professor, traz aí luz para a gente sobre esses temas. A primeira coisa... Eu já recebi tantas vezes isso, viu, Michel? Obrigado por ter lembrado isso, que é muito comum. Às vezes alguém pedir o exame de lítio e chegar no consultório com zero, 0.1. Ah, então o meu médico disse que eu sou bipolar porque eu não tenho lítio. Então, isso não é uma verdade. A primeira, vamos desmistificar isso, né? O lítio, apesar de nós termos o nosso corpo, né? Ele só é mensurável, só dá para medir o lítio na hora que você está tomando o lítio por via oral. E aí a gente pode fazer a dosagem e devemos fazer a dosagem. Porque a dosagem do lítio, a dosagem boa, a desejável, ela é muito próxima de uma dose que seria tóxica. Então, a gente precisa realmente fazer a dosagem, deixar no intervalo sempre da melhor possível resposta do lítio. E esse é um cuidado que tem que se ter com o lítio, sem dúvida nenhuma. Mas uma outra questão que se depara muitas vezes com a gente é que esse paciente chega com o diagnóstico, às vezes, e eu morro de inveja das outras áreas médicas. Porque outra área médica, o cara faz um exame e detecta o que tem. Ortopedia, então, é muito fácil, né? Às vezes só um raio-x já resolveu. No máximo, uma ressonância para ver um ligamento. E ele resolveu a nossa história. E na psiquiatria, nós não temos nada disso. Infelizmente. Nós não temos um exame que mostre, mesmo para o paciente. Então, é difícil para o paciente aceitar. É difícil para a família aceitar, às vezes, um diagnóstico. Ainda existe muito preconceito. Quantos neurologistas, por exemplo, ou outros colegas, não cuidam do paciente dizendo assim, ele não queria ir no psiquiatra. porque tem muito... Não, eu tenho que medicar porque... Não, ele não aceita. Então, eu não estou maluco. Por que eu vou fazer no psiquiatra? Até minha mãe teve essa dúvida. Está vendo? Na própria casa. Santo de casa não faz milagre. Minha mãe, dona Berta, um dia eu disse para minha mãe que eu iria fazer psiquiatria. Eu só tive coragem de contar para ela quando eu já tinha passado na residência. Não tinha mais jeito. E ela olhava assim e dizia, mas filho, você vai deixar de ser médico, meu filho. Te criei tão bem. O único médico da família até então, ela queria que eu fosse, sei lá, uma coisa... Cirurgião, né? Um cardiologista. Um cardiologista. E aí eu fui falar para minha mãe que eu faria psiquiatria. E ela não entendia isso, mas era uma senhorinha, né? Que veio do Líbano, né? Conhecia muito pouco. Mas mesmo assim, tinha um preconceito enorme. Depois ela foi perdendo isso. Eu dei uns livros para ela ler que foram muito interessantes, uns romances, mostrando como é que o psiquiatra atuava. E ela adorou de paixão. Mas enfim, essas questões ainda têm muito preconceito. E isto não aparece, infelizmente. E esse traz um outro problema, Michel. Porque aí a pessoa melhora. Melhora e naturalmente ela para o tratamento, Luiz. E aí? Como é que faz? Ele veio se tratando, mas eu estou tão bem. Ah, o Calil deve ser sócio aí de alguma drogaria. Deve ter ações do laboratório. Quer que eu fique tomando remédio. E não. Na verdade, o que a gente sabe é que mesmo com a pessoa muito bem, eu preciso manter o tratamento, geralmente por alguns meses. E se a pessoa já teve alguns episódios na vida anteriores e tal, às vezes eu preciso manter até por alguns anos. E eu preciso para que ele tenha menos chance de ter recaída. Porque alguém com depressão compromete a vida toda. Compromete a sua vida profissional, afetiva, familiar. É um mega impacto para a pessoa. Muito, muito pesado. E isso a gente tem que tentar evitar. E o tratamento facilita muito isso. Os tratamentos modernos são muito bons. Muito bons. Eles têm poucos efeitos adversos. Eles são muito bem toleráveis. Então, eles são remédios que são adequados para se usarem por um tempo maior. Professor, para a gente contextualizar a história aqui, a psicofarmacologia moderna, como a gente vê hoje, etc. Ela nasceu ali na década de 50. Então, com os primeiros antipsicóticos, os primeiros antidepressivos sendo descobertos por acaso, vendo medicações para tuberculose. Aí vieram lá os chamados imaustres, cíclicos, que eram medicações boas, como a gente costuma entender, mas tinham muito efeito adverso. Ganho de peso, boca seca, constipação intestinal, etc. E aí, na década de 80, veio o primeiro comercialmente aprovado lá nos Estados Unidos, o Prozac, a floxetina, que era um inibidor seletivo de captação de serotonina. Para o público leigo, uma medicação que tinha uma eficácia muito semelhante aos anteriores, com uma tolerabilidade muito mais fácil de ser utilizado. E ele foi chamado de pílula da felicidade. Então, eu queria que você trouxesse essa desmistificação. Antidepressivos são pílulas da felicidade? Se eu usar antidepressivos, eu vou ficar mais feliz se eu não tiver depressão? Então, um pouquinho mais sobre isso, que a população leiga ainda ouve muito isso. Olha, que bom que você lembrou da... Eu amei quando saiu o Prozac. Eu já estava formado, eu estava clinicando, e nós só tínhamos remédios que tinham muitos efeitos colaterais e eram muito difíceis de serem usados. Você tinha que entrar com uma dose baixinha, tatear a dose. Você levava dois meses para atingir uma dose terapêutica eficaz. E o paciente sofria muito tempo, além dos efeitos colaterais, que eram muito pesados. Quando surgiu o Prozac, foi uma revolução. E qual tipo de revolução foi a mais importante? Eu pude medicar pacientes que não tinham só quadros muito graves. Eu pude medicar pacientes com quadros moderados, mesmo com quadros mais leves. Eu pude medicar pacientes com ansiedade de um jeito melhor. Então, na verdade, foi uma grande revolução que ocorreu em 1985. Foi uma revolução fantástica no mundo todo. E aí nós começamos a poder... Não é que a gente diagnosticava mais depressão. Nós podíamos agora cuidar de quem tinha depressão mais leve. Eles sempre existiram, mas aí iam só para as técnicas de psicoterapia, iam para outras coisas tentando contornar. E às vezes sintomas gravíssimos. Pacientes, por exemplo, com TOC, um quadro obsessivo compulsivo, ficavam anos e anos e anos sem tratamento. Porque os remédios eram muito comprometedores, mas a doença também era muito comprometedora. Então, houve uma revolução enorme, não só da depressão, mas de vários quadros. Até de fobias sociais, os transtornos de necessidade social, teve um ganho enorme com esse tipo de remédio. Então, foram remédios que revolucionaram a psiquiatria mesmo. Foi a segunda grande revolução farmacológica. A primeira foi da década de 50, quando surgiram esses remédios de uma forma eficaz. Mas a segunda foi agora em 85. Então, se a gente pensar, isso é muito recente, faz muito pouco tempo. Mas isto trouxe uma diminuição também do estigma que a psiquiatria tem. Porque eu pude começar a cuidar de quadros mais leves e a tornar essas pessoas muito mais funcionais na vida. Mas quem não tem depressão e usa a Prozac, o que acontece? Não tem depressão, nem ansiedade, nem transtorno psiquiátrico. Nada. Nada. Então, vai ter efeitos colaterais. Ou seja, não é para se medicar sem ter necessidade. Tem um estudo muito bonito aqui da USP, aqui de São Paulo, da USP, que só pegou pessoas normais. Normais. Assim, como você e o Michel. Eu já não sou tão normal. Mas normal. E aí, ele deu fluxetina. Deu fluxetina para essas pessoas. E foi testar essa pessoa em todas as coisas. Todas as coisas cognitivas, inteligência, atenção, memória. Nada se modificou. Nada. Ninguém ficou mais super inteligente. Ninguém ficou super chance. Só efeitos diversos. Só os efeitos colaterais. Só trata quem está doente. E aí, complicou a vida. Isso. Essa é a ideia em tudo. Hoje, a gente tem que tomar um cuidado. Se medica pessoas que querem, às vezes, emagrecer e tomam remédio, porque o efeito colateral dele é emagrecer. Existe na psiquiatria alguns remédios que são assim. E a gente usa sem a patologia. Provavelmente, só trará mais efeitos colaterais. A própria fluxetina. Só para eu terminar esse quadro, e aí você faz a próxima pergunta. Falamos de mãe. Eu vou falar agora para a minha. Dona Maria Laís, 1985, foi um ano especial, mas não foi porque eu nasci. Foi porque o Prozac entrou no mercado e revolucionou o tratamento de doenças. Duas revoluções ao mesmo tempo. Viu, Dona Maria Laís? O mundo é... Dona Laís, olha aí. Nesse aspecto ainda de antidepressivo, tem uma questão importante que é a seguinte. Nós temos ali, de modo simples, duas fases no tratamento de depressão. Uma fase aguda, onde você quer um controle sintomatológico, o paciente se sentir melhor, voltar para as suas atividades, e uma fase de manutenção. Então, e uma pergunta frequente que a gente escuta é... Esse medicamento, doutor, vicia? Vou ficar dependente, tomando isso, mesmo já estando bem, para que eu vou continuar tomando? E a outra é o seguinte, se eu continuar tomando, eu não vou perder o efeito dessa medicação aqui? Isso é muito comum no dia a dia. Em 40 anos de prática, você deve ter escutado milhões de vezes essas construções. Muitas vezes. Você sabe, Michel, o lado interessante é porque isso está baseado num outro tipo de remédio, que são os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, ou os chamados calmantes ansiolíticos, como a gente costuma chamar leigamente, eles são remédios que, quando a gente começa a tomar, se você mantiver isso por um certo tempo, ele vai desenvolvendo tolerância. O que é isso? Eu tomava 0,5 de uma medicação, daqui a pouco esse 0,5 que me fazia dormir, tirava a minha ansiedade, agora eu tenho que tomar 1 miligrama. Eu tomava 1 miligrama, agora eu estou precisando tomar 1,5 ou 2 miligramas. E com o tempo, isso realmente acontecia com esse tipo de medicação, que é o desenvolvimento de tolerância, como o álcool. O álcool causa isso também. Você começa bebendo um pouquinho e tem efeito, daqui a pouco você está tomando mais e mais e mais. E aí ficou muito marcado que os remédios psiquiátricos trariam esse tipo de quadro. Tolerância e depois dependência. Se eu largar, eu vou passar mal, vou ter crise de abstinência. Isso é de uma classe, que são os benzodiazepínicos, e tem tarja preta. A tarja preta que surgiu no Brasil, aquele receituário azul, isso é de 94, 95, isso surgiu para dizer para as pessoas, cuidado, isso aqui pode causar tolerância e dependência. Os antidepressivos não são dessa classe, eles são tarja vermelha, eles precisam ser controlados, mas eles não geram tolerância e dependência. Você pode utilizar por um bom tempo, os estudos mostram que podem ser usados por muitos anos, sem que eles causem tolerância e dependência. Então, você tem uma tranquilidade e converse sempre com o seu médico sobre isso. Se está desconfortável para você tomar um remédio por tanto tempo, perguntar para o médico por que ele está te dando essa medicação. E você vai ouvir uma história que é assim, que é para evitar que você tenha novas crises. Isso é fundamental, porque uma crise sempre traz muito sofrimento. Essa pessoa perde muita coisa na vida. Então, a ideia não é para a vida toda, mas se a pessoa teve um único episódio de depressão, tratar isso... Veja, o dia número 1 não é o dia número 1 que você começou a tomar remédio. É o dia que você estiver ótima. Esse é o dia número 1. E a partir do momento que você está no dia número 1, se esse é o teu primeiro episódio, nós vamos manter essa medicação por alguns meses. Mas se você já teve 2, 3 episódios, talvez isso tenha que ser mantido por muito mais tempo. E o oposto? Eu digo, tá bom, melhorei, né? Então, eu já quero parar logo. Mas e aquele paciente que não melhora, não melhora? Por que não associar antidepressivo? 2 não é melhor que 1? 3 não é melhor que 2? E somando, né? Porque esse racional se aplicaria aí no tratamento da depressão... Quando você usa 2? Quando usamos mais de 1, né? Então, aí você tem que usar 2 que tenham mecanismos complementares. Então, eu estou usando um remédio, por exemplo, que atua em serotonina. Se esse paciente continua com estado depressivo e agora ele está mais sem energia, eu posso usar um outro que atue, além de serotonina, que possa atuar em norepinefrina. Ou um outro que atua em dopamina. Então, eu tenho opções terapêuticas que são complementares de acordo com o quadro clínico do paciente. Então, não é sempre que eu começo com o... Ah, vamos começar com mais leve. Então, eu vou começar com um que atua só em serotonina. Não, porque se o paciente não tiver energia na vida, eu não vou entrar com serotonina, que está muito mais linkado com melhora de ansiedade. Então, eu posso entrar já com um que atua em dois sistemas. Nesse aspecto, só para lembrar as aulas do professor Cali, ele fala muito de um tratamento, ele usa um termo em inglês. Eu sei. Tailor-made. Pô, Luizinho. Acabei com essa brincadeira. Você entendeu o que o capítulo dele é Luizinho? Eu estava perguntando, não entendo o que é Luizinho. Mas explica o tailor-made. Tailor-made, professor. Não, tailor-made. Tailor-made é a expressão que quer dizer feita pelo alfaiate. Feita pelo alfaiate, que é então a gente poder trazer para o português falar feito sob medida para você. E esse é o tratamento. O tratamento, ele precisa ser desenhado para você, para o teu estilo de vida, para o quadro depressivo que você está tendo, para todos os comprometimentos que você tem. Então, ele tem que ser adequado. E se ele é um que vai te dar mais energia, ou se ele é um que vai ter que melhorar o teu sono, por exemplo, ou uma outra classe de remédios que pode estar funcionando, ou outro tipo de antidepressivo que tem uma característica de melhorar teu sono. E isso é muito importante para regularizar o quadro depressivo. Então, nós temos que desenhar o tratamento de acordo com cada pessoa. Então, por isso, a ideia do tailor-made ou feito pelo alfaiate, desenhado no teu corpo, para você. Mecanismo de ação versus grupo de sintomas. É isso aí. Excelente. Muito bom. E quando a gente faz, então, essas combinações, você explicou que, eventualmente, você combina mecanismos complementares e você pode ter uma melhora. Você explicou que a gente tem que fazer a diferenciação dos diagnósticos. Você explicou também muito bem como é que a gente identifica cada um dos quadros. Agora, vamos falar do que a gente pode fazer a mais. Você, como um clínico aí de mão cheia, a gente está falando aqui da parte medicamentosa, da parte da psicofarmacologia, e um dos nossos lemas é exatamente isso. Você, como grande clínico, você avalia o paciente como um todo. Quais são as outras estratégias? Que tipo de mudança de estilo de vida? Qual o papel da psicoterapia? Nós que trabalhamos muito com os nossos colegas psicoterapeutas. O que eu posso fazer de diferente pelo paciente, além do tratamento medicamentoso, quando necessário? Eu acho que o primeiro passo ao iniciar um tratamento é fazer o diagnóstico adequado. Então, o diagnóstico adequado também começa com uma avaliação clínica dessa pessoa. Então, isso é importante. Afastar causas clínicas que podem estar gerando depressão. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é a primeira consulta. Já se pede uma série de exames. Se eu tiver alguma dúvida, eu encaminho para um colega clínico. Então, essa avaliação, porque às vezes tem uma série de doenças que afetam isso. Os medicamentos que a pessoa está usando, alguns podem gerar quadros depressivos. Então, eu preciso avaliar isso. Então, uma avaliação médica primeiro. Isso é fundamental. A segunda coisa é, além do tratamento medicamentoso, eu costumo brincar e dizer que o remédio psiquiátrico é o que desatola o carro. É o que te tira do buraco. É o que te tira para deixar condições de tocar a vida. Mas também o que te leva para frente é uma combinação de psicoterapia, atividades físicas que promovam beta-endorfina. Então, não é qualquer atividade física. É uma atividade física regular, que dure pelo menos 40 minutos, que seja mais aeróbica do que qualquer outra coisa. Então, isso tudo ajuda muito na produção de beta-endorfina. Mudanças de atitude da vida. Então, introduzir, às vezes, uma meditação, introduzir uma yoga, um pilates, isso ajuda demais. Religar-se. Então, uma religião que possa fazer sentido para você, isso ajuda muito. E a psicoterapia é fundamental. Psicoterapia ajuda numa compreensão, em olhar todos os estressores, tudo que está realmente te incomodando, pegando. Isso ajuda a dar uma alavancada na vida, que é fundamental. Então, é uma somatória de coisas. Não dá para esquecer da dieta. Nós temos dietas que impactam em depressão. Por exemplo, eu tenho uma amiga que diz que nós temos que descascar menos, mais e desembalar menos. Então, tudo que for mais de descascar. Então, usar mais alimentos naturais, usar mais alimentos integrais. Isso é fundamental para a nossa vida. Uma dieta com pré-bióticos. Então, alimentos verdes, os verdes bem verdes, as questões mais lácteas, que se a pessoa não tiver uma intolerância à lactose, é muito bom. Que ele possa consumir coalhada, tem que começar pelo lado árabe aqui, né? Coalhada, yakultes, kefir, os iogurtes naturais. Isso ajuda também bastante. O uso, muitas vezes, de probióticos. Isso também é uma complementação muito importante, principalmente se o quadro for de mais ansiedade. Então, utilizar todos os recursos que a gente tem para poder auxiliar essa pessoa. Mas, basicamente, terapia, atividade física, mudança de estilo de vida, isso é fundamental para nos auxiliar muito no tratamento de alguém. Essa questão da psicoterapia, né? É sempre... A gente se depara com muita dúvida, não só com os pacientes, também com os próprios colegas, né? Qual terapia indicar? E aí, doutor, eu vou fazer psicanálise? É, psicanálise junguiana, freudiana, terapia cognitivo-comportamental, interpessoal, terapia do Reich. São 300 tipos, né? De psicoterapia descrita. Eu estou velho aqui, então eu posso... Você viu o nascimento? Já vi todas. Nascimento não, né? Não, nascimento ainda... Em Viena, em 1895, você não estava lá. Mas, me fala um pouquinho, né? É um holograma aqui, mas você sabe... Por que a gente fala dessas características inatas do psicoterapeuta? Por que tanta coisa pode funcionar? Então, eu pensaria mais no terapeuta do que na linha. Eu conheço ótimos freudianos e péssimos freudianos. Ótimos junguianos e péssimos junguianos. Então, não adianta a linha. Então, tem que tomar um certo cuidado. Às vezes, está muito na moda o TCC. TCC é muito interessante para vários quadros. Para vários quadros, é bem estudada. Dá para aplicar uma série de coisas, de trabalhos científicos, né? Então, mas eu acho que tem que ver para aquele paciente o que melhor... O que mais é adequado para aquele paciente. Tem pacientes que são mais profundos, querem uma busca mais profunda e vão se adaptar melhor a um processo analítico com um terapeuta que seja mais ortodoxo. Outros têm uma coisa mais de pegada com esse paciente. São pacientes, às vezes, difíceis. Até um ato parecido com o de pescar, né? Não sei se vocês já pescaram na vida, mas tem paciente que é difícil, né? Então, tem que ter paciência. Tem que ir devagarinho. Puxa, eu nunca pesquei. O cara é de perdoneiros aqui. Está falando o cara certo. Muitas... Esse pescado. Então, tem que ter paciência, esperar um tempo e soltando até que ele venha, né? Então, são vários tipos diferentes. Tem pessoas que se adaptam a mais diversos tipos de terapia. Então, não ligue muito para a linha de terapia. Ligue para o terapeuta. Conheça os terapeutas. Veja o jeitão e vê quem casa com cada um. Você sabe, professor, que você está muito antenado em algo que vem sendo trazido como a psicoterapia 3.0 e a 4.0, né? Para o público leigo entender o que a gente está falando também. Hoje, muito saindo do dogmático, daquilo que, olha, eu sou isso, eu faço isso e esse é o melhor, a terapia é baseada em evidências, né? Ou seja, para cada tipo de transtorno, e isso vai complicar muito a vida do terapeuta, ou ele vai aplicar ou ele vai encaminhar para o melhor tipo de terapia. Então, seriam os exemplos clássicos. Para o transtorno do pânico, terapia cognitivo-comportamental parece fazer muito sentido. Sem dúvida. Que tem muitas evidências. Para o transtorno de estresse pós-traumático, a terapia interpessoal, ou a TCC. Para a terapia, para o paciente com transtorno personal de borderline, a DBT, a dialética comportamental, né? Ou a de ligação, ou seja, tem alguns tipos encaminhando e encaixando o tailor-made que você falou, né? Ou seja, como é que eu encaixo. E nesse papel todo, o papel do psicoterapeuta, que é aquilo que a gente aprende, né? Um ouvido atento, uma escutativa, né? Fazer uma aliança terapêutica. Isso. Aí você fala, Luiz, mas qual que é a diferença de eu conversar com o meu amigo no bar? O amigo, ele pode ter uma ótima ligação, um ótimo relacionamento, te ajudar uma série de coisas, mas ele não tem técnica, né? Ao mesmo tempo, a gente tem, às vezes, um professor titular cheio de títulos pós-doc, que como pessoa não consegue se ligar ao outro. Ou seja, tem um monte de teoria, como você falou. Pode ser um péssimo terapeuta, mas saber muito daquele assunto. Então, eu acho que isso é muito importante, porque aqui nós somos três psiquiatras falando sobre o assunto, né? Nós não temos um conflito de interesse direto, nós não somos psicoterapeutas, né? Nós somos clínicos e nós trabalhamos com vários psicoterapeutas e encaminhamos dependendo do perfil. Então, acho que é importante a gente saber mudança de estilo de vida, mudança na dieta, atividade física, psicoterapia, um bom diagnóstico, diagnósticos de exclusão, ou seja, lembrar de tirar, alterar doenças de tiroides, deficiências vitamínicas, alterações, né? Um paciente com anemia, cansaço, isso não é depressão, isso é um sintoma clínico. Então, acho que isso já dá para o olhar, para o público leigo, uma boa lembrança. Haddad, o que mais que a gente precisa para conseguir encapsular esse assunto? Nesse aspecto, eu acho uma coisa muito importante, né? Que é esse contato médico-paciente. Então, a gente está aqui com o professor Calil, que além de médico, professor em faculdade de medicina. E eu gostaria assim, eu vou fazer uma informação, queria que o senhor discorresse assim, a gente já está se encaminhando aqui para o nosso finalzinho, infelizmente, do nosso BIPCast. Mas assim, o encontro médico-paciente é também psicoterapêutico. Sem dúvida, sem dúvida. Você sabe que na minha residência, eu tinha um professor de psicanálise. E aí ele me deu um livro para eu ler, que chamava Sete Minutos para o Paciente. Sete Minutos para o Paciente. Eu achava um título inusitado, mas eu fui ler. É de um cara chamado Ballint, que ele disse que é o tempo que o médico na Inglaterra tinha para cada atendimento. Não é diferente do nosso SUS. Com certeza não. SUS ou até alguns convênios, né? O cara tem sete, dez minutos para atender alguém. E ele mostrou como é que em sete ou dez minutos, você poderia se interessar pelo outro e saber um pouco da história do outro. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu tinha lido e tal, mas nunca tinha batido assim comigo, até que eu estava no sexto ano. E aí no sexto ano, eu tive uma... No ambulatório de reumatologia, eu estava com um professor de reumato, eu assistindo a entrevista, e uma mulher queixando-se de um monte de dores. E queixou de dor e dor e dor. E aí ele olhou assim e falou, faz tempo que a senhora se separou? E aí os internos, um olhava para o outro e falava, esse cara é maluco, de onde ele tirou isso? E aí a mulher começa a desabar, chorar uma senhora. Desabou a chorar uma senhorinha e tal, tal, tal. E falou que sim, que tinha tal. Aí daqui a pouco lá está ele prescrevendo um antidepressivo, naquela época nos tricíclicos, uma classe antiga. E a mulher foi, se agradeceu muito a ele. E acabou, na hora que ela saiu, todo mundo perguntando, de onde esse cara tirou essa história? Ele falou, mas vocês não repararam? Ela estava com a marca da aliança no dedo. Olha só. Se ela tivesse ficado viúva, ela geralmente, uma senhorinha naquela época, usaria a aliança do marido junto. Mas ela mandou cortar a aliança, porque tinha uma marca. Então ela fez isso que ele separou dela. Olha só um house, hein? E aí, veja só, aquilo eu nunca mais esqueci. Então olhar atentamente ao outro, perceber, às vezes, sinais do que ele não está contando. Então, vínculo. Olhar para o paciente, vincular-se ao paciente, colocar-se no lugar dele, ver o que está acontecendo, o que ele está passando na vida. Isso não tem preço e não precisa ser uma consulta enorme. Construir essa referência, um lugar de cuidados, onde ele está realmente sendo cuidado. Que aula, pessoal, é isso. Isso é uma delícia a gente conversar sobre esse tipo de assunto, ouvir quem tem mais experiência, mais tempo, que já viu muita coisa. O professor Calil, com certeza, ele traz para a gente um pouco da história. É isso que é importante, a gente entender como é que as coisas chegaram onde chegaram. E para a gente entender como é que a fluoxetina revolucionou o mercado da psicofarmacologia. Entender como é que a psiquiatria é feita, como é que os diagnósticos são feitos, como é que a gente chega nisso. E que nem todo mundo vai fazer tratamento medicamentoso. E que nem todo mundo tem um diagnóstico psiquiátrico. E que muita gente que tem diagnóstico psiquiátrico não está fazendo por preconceito. Então, acho que dessa forma, né, Haddad, a gente conseguiu passear um pouquinho aqui no mundo da depressão. Sobre aspectos importantes que você, que não é psiquiatra, não é médico psiquiatra, precisa saber a população leiga. E também trazendo assuntos que são interessantes para nós, colegas que estamos aqui, né, conversando, atendendo. Porque todo dia, todo momento, a gente tem oportunidade de aprender algo. Ainda mais quando a gente fala com alguém, com a vagagem do professor Calil. Então, os meus mais profundos agradecimentos pelo seu tempo, que gastou aqui com a gente, aprendendo e construindo esse conhecimento junto. Mais uma vez, agradeço aí também a Cristália por ter feito essa ajuda nesses primeiros episódios do Bipcast. Agradeço ao meu irmão, Michel Haddad, que está aqui comigo. Um grande pescador, né? Então, ele sim sabe da arte de pescar. Eu estava pescando, inclusive, nesse final de semana com os meus filhos. Uma delícia. E gostaria das suas palavras finais, professor Haddad, para eu passar para o professor Calil. Bom, pessoal, agradecer mesmo aí por você estar conosco, né? Divulgando, nos ajudando a divulgar a informação de qualidade, como nós tivemos aqui. Inclusive, né? Pedir para compartilhar, deixar o seu joinha aí. Especialmente essa grande campanha, que é Cancele o Estigma, né? Que é um dever não só dos portadores de transtornos mentais, dos médicos, mas de toda a comunidade, alavancar esse conceito para a gente realmente diminuir o preconceito sobre os transtornos mentais, sobre a doença mental. Agradecer aqui, né? Meu irmão, o professor Luiz Dikma, que sempre traz aí esses temas com muito brilho, com muita leveza, que contribui muito para a formação médica e também para a informação desse público leigo. E agradecer muito aqui a presença do nosso professor, o professor Calil, do Aelib, que além de um grande professor, é um grande exemplo a ser seguido, porque é um grande médico, realmente cuida de pessoas como elas devem ser cuidadas. Então, professor, vamos deixar aí para o senhor fazer as palavras finais para a gente encerrar mais esse episódio do Bipcast. Bom, super obrigado a vocês dois, né? Dois grandes garotos. E como é bom ver os pupilos superarem o mestre, isso é muito bom. Vocês estão crescendo aí demais na vida e isso é muito, 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 muito bom. E o que vocês estão fazendo de poder divulgar, trazer para o público, trazer para novos médicos, desde jovens psiquiatras, até pessoas que só são interessadas na psiquiatria, isso é fantástico. Então, super, super parabéns de coração para vocês e vamos... Espero que todos possam ter aproveitado essa noite aqui. Muito obrigado. Como falam, se chegamos em algum lugar é porque subimos nos ombros de gigantes. Então, professor Calil, você é um desses gigantes. Muito obrigado pelas palavras de carinho e muito obrigado para você pelo seu tempo. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.